Arquétipo Rei de Espadas Localização na Árvore da Vida, Sefira Binavô No Zodíaco o domicílio do Rei de Espadas é o signo de Libra. Arcanos que o Rei de Espadas governa, as de espadas, dois de espadas e três de espadas. O Rei de Espadas possui os atributos de Binah, na qualidade de vô do mundo das emanações Atizilute e representa o seu poder organizador de todas as coisas. Sua aparição na nossa vida significará que em nossa peregrinação humana implantamos vários esforços para ordenar as coisas, o que temos explicado, elucidados, que temos trabalhado para torná-los compreensíveis, lógico, coerente. Graças a esse esforço ordenador, tem sido possível estabelecer a ciência e agora o Rei de Espadas aparece para levar-nos à frente de uma organização que contribuímos para o estabelecimento. A aparição do Rei de Espadas será sempre anunciadora de uma tarefa, uma responsabilidade ao mais alto nível. Anuncia-nos que devemos nos empenhar, colocar a mão na massa, pois viemos para marcharmos em um trabalho duro e que podemos nos sujar, de modo que é preciso estar sempre com o avental em serviço, a fim de que a sujeira não salpique as nossas vestes, isto é, que não mancha o nosso ser espiritual. Cumpre diferenciarmos constantemente entre o que fazemos e o que somos, discernir entre a necessidade incontornável de realizar certos atos e a exigência de que eles permaneçam limitados a um marco e a um tempo, não nos envolvemos mais que isto. O Rei de Espadas nos obriga a descer para a arena do mundo, para enfrentar os problemas de baixo nível. A sujeira característica dos brejos deve ficar presa ao avental que deixamos após o trabalho, retornando assim para a pureza primordial e à luz, porque os trabalhos que anuncia este Rei de Espadas são desenvolvidos na penumbra, em um mundo em que as sombras começam a dominar. Palavras-chave que define o arquétipo, responsabilidade de alto nível, portador de responsabilidade, alto cargo, homem de lei, senador, missão em momento difícil.